Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Itamar da Mais Games e hoje eu vou estar atualizando os preços para vocês dos nossos consoles da nova geração e vou estar trazendo bastante promoção também nos consoles seminovos. E hoje a gente recebeu aqui na loja controle e console edição especial do Spider-Man. Para você que não sabe, a nossa loja está localizada na rua Santa Efigênia, no número 15, loja 19A. Um ponto de referência é que o nosso shopping está localizado na frente da igreja de Santa Efigênia. Vocês entrando no shopping, a nossa loja está no final do corredor, do lado da praça de alimentação e estamos a 5 minutinhos do metrô São Bem e a 10 minutos do metrô Refugno. Então é muito fácil para vocês chegarem na loja. Você que não se inscreveu no canal, se inscreve porque isso aqui ajuda bastante a gente aqui no YouTube. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo, comentar bastante o que vocês estão achando do preço, o que vocês estão achando do vídeo também, galera. Sem mais delongas, já vamos começar esse vídeo que eu estava mostrando para vocês, essa edição especial aqui do console e do controle. A gente tem aqui na loja a Pronto Integra, o modelinho do console nacional do Playstation 5. Esse modelinho aqui já é o modelinho 1214A. Esse console tem um ano total de garantia da Sony e mais 3 anos de suporte técnico da nossa loja. Lembrando que todos os nossos consoles são lacrados e eu tenho esses consoles na loja Pronto Integra. Vou pedir aqui para o nosso câmera dar um close aqui na caixa para poder estar mostrando aí todos os detalhes aí, tanto do console como do controle para vocês. E lembrando, galera, que essa edição aqui especial do Playstation 5 já vem com o jogo do Spider-Man 2. Então, você vai comprar o console, todo personalizado, controle personalizado e você já vai levar também o joguinho para casa. Eu tenho esse console disponível na loja por R$ 4.449,00. É a versão do console nacional com o jogo do Playstation 5. Tenho também disponível também o controle do Spider-Man, tá bom, galera? Então, se você tem interesse em comprar o seu Playstation 5 do Spider-Man, se você tem interesse em levar aí o controle também, já pode estar entrando em contato no nosso direct do Instagram ou no nosso WhatsApp de vendas que está aí na sua tela. Entra em contato com a gente que a gente vai estar pronto aí para poder oferecer a melhor condição do mercado para você poder estar adquirindo aí o seu console. Poucas unidades, então não perde tempo, corre para você poder garantir o preço desse console. Lembrando que vai chegando o final do ano, o preço dos aparelhos vai aumentando e a gente está fazendo o difícil para poder segurar o preço no máximo, no máximo que a gente conseguir. Galera, e aqui a gente também tem disponível as versões normais do console do Playstation 5. Vamos começar aqui com a versão do console de mídia física com o jogo do God of War Ragnarok. Eu tenho também esse console aqui na loja, a pronta entrega, ele está custando R$ 3.849. Você vai levar a versão do console de mídia física com o jogo do God of War Ragnarok. O console tem um ano total de garantia da Sony e mais três anos de suporte técnico da nossa loja. Lembrando que todos esses consoles são modos e lacrados. Temos também a versão do console de mídia física sem jogo também, esse daqui, última versão também do Playstation 5, modelinho 1214A. Esse consolezinho aqui está custando R$ 3.699 e recebemos reposição da versão do Playstation 5 digital com o joguinho do God of War Ragnarok que está custando console com o jogo R$ 3.649 e a versão do console sem jogo está custando R$ 3.499. Então temos todos esses consoles à pronta entrega. Lembrando, galera, que a gente também aceita o seu console usado como moeda de troca. Então se você tem aí um Playstation 4, um Xbox One, quer vir para a nova geração pagando menos no seu console novo, é só chamar a gente aí no WhatsApp ou no Instagram, enviar umas fotos do seu console, a avaliação é muito rápida. A nossa equipe de vendas vai estar oferecendo a melhor condição aí, tanto no parcelamento do cartão, né, quanto na troca aí para você poder estar comprando o seu console. E lembrando também que a gente tem a melhor avaliação da Santos Gênesis, parcelamos do cartão em até 18 vezes. Então não tem desculpa aí para você não poder adquirir o seu console com a gente. Temos também, galera, série S, tá bom, galera, a pronta entrega, consolezinho nacional, está custando R$ 1.949. Console nacional, lacrado, com um ano total de garantia do fabricante da Microsoft e mais três anos de suporte técnico da nossa loja. Nintendo Switch a gente tem disponível hoje na loja o modelinho OLED, temos também disponível o modelinho V2. Lembrando que o cliente que compra o console com a gente, ele tem a opção em optar. Pelo console desbloqueado e pelo console bloqueado. Lembrando que a gente é referência aqui em São Paulo para fazer esse tipo de serviço, né, que é o serviço de desbloqueio. Então se você está querendo comprar o seu console desbloqueado, a gente tem esses aparelhos desbloqueados a pronta entrega. Então, começando aqui com o modelinho V2 bloqueado, a gente está vendendo por R$ 1.899 e temos o Switch OLED bloqueado por R$ 2.099. Comprando o seu console, você ganha uma película de brinde e o console tem um ano de total de garantia e mais três anos de suporte técnico da nossa loja. E temos aqui também destravado o V2 e também temos desbloqueado o OLED. Se você tem aí o seu console, tá bom, e também quer fazer o destravamento nele, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo Direct, faz a sua consulta de preço. A gente tem aqui, né, o desbloqueio hoje do Switch a partir de R$ 599. Então, já entre em contato com a gente, porque a gente vai oferecer a melhor condição aí para você poder estar comprando o seu console ou fazendo o seu desbloqueio. E a gente tem as opções desses consoles também para você poder comprar com um cartãozinho de 128GB e com um cartão de 256GB. Então não perde tempo, já entre em contato com a gente para você poder garantir aí o seu desbloqueio ou garantir o seu console. Galera, voltamos com a parte 2 aqui do nosso vídeo, que eu vou estar trazendo aqui os nossos consoles semi-novas. Aqui são os nossos carro-chefes, os consoles que mais vendem, Xbox One e Playstation 4. Lembrando que todos os nossos consoles semi-novas, né, a gente faz aquela limpeza, troca de pasta térmica, que seria aquela manutenção preventiva desses consoles. Todos os consoles que a gente recebe são todos lacradinhos, são abertos pela nossa própria assistência térmica, né, onde a gente revisa outros controles, né, já faz aquela limpeza e aquela troca de pasta térmica para aumentar o tempo de vida útil desses consoles. Vamos começar aqui falando do Xbox One. Hoje a gente tem disponível aqui na loja a versão do Xbox One S de 500GB e tem também a versão desse console de 1TB. A versão desse console hoje de 500GB está custando R$ 1.199, e a versão de 1TB está custando R$ 1.349. Todos esses consoles acompanham o controle original, vai com cabo de força, HDMI, novos. Você comprando o seu console, você ganha de brinde um jogo e uma bateria do controle, tá bom, galera? E também, né, você comprando o seu console semi-novo com a gente do Xbox One ou Playstation 4, você já entra naquele nosso sistema exclusivo de troca de jogos, onde você vai poder estar escolhendo um jogo agora como brinde. Caso você não goste do jogo ou se você terminar, você pode estar voltando na loja, trocando quantas vezes você quiser, dentro das opções que eu tenho aqui na loja como brinde. Hoje a gente não tem a versão do Playstation 4 Fast disponível, então a gente tem o modelinho do Playstation 4 S de 500GB, que está custando R$ 1.599, e tem também a versão de 1TB, que custa R$ 1.699. Esse console acompanha o controle original, vai completinho com todos os cabos. Comprando o console, você vai levar o console na caixa para a sua casa, né, e você comprando o videogame, você ganha dois jogos de brinde no valor de até R$ 100, dentro das opções que a gente tem. Então a gente tem esses consoles a ponta inteira, se você tiver um Xbox 360 ou Playstation 3 e quer vir aí para essa geração, a gente aceita o seu console como moeda de troca, partilamos no cartão de crédito até 18 vezes, então entra em contato com a gente e faz a sua consulta, né, de preço, né, e consulta aí as nossas taxas no parcelamento. Se estiver em São Paulo, a gente tem a opção de enviar esses consoles para você com o nosso serviço de delivery. E se você estiver fora de São Paulo, a gente envia esses aparelhos para você aí na sua cidade pelos Correios. Então não tem desculpa para você não poder comprar o seu console aqui com a gente. Chegamos na parte final desse vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá bom, galera? Semana que vem vou estar trazendo mais promoções aí para vocês. Obrigado por terem ficado até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de deixar o like nesse vídeo, porque fortalece a gente demais. E até a próxima semana, galera!